Top Mix, profissionais sem concretagem, para pequenas e grandes obras, caminhões, betoneira, equipe especializada, melhor custo-benefício com rapidez e segurança, a única com teste de qualidade, seu pedido em até 3 vezes no cheque, 6 vezes no Visa e 12 vezes no Mastercard. E a Enfracom aprova o concreto Top Mix. Anderson, da Uá Engenharia, e aprova o concreto da Top Mix. Telefone 73-3291-6161 e 3292-7303.